Centenas de caminhoneiros paralisaram o trânsito desde a noite da última terça-feira, dia 22, no trevo da BR-364, que dá acesso aos municípios de Rolim de Moura e Cacoal, em protesto contra o aumento do preço do combustível. Os bloqueios já acontecem em 11 pontos em municípios de Rondônia. Os grevistas permitem a passagem apenas de carros, ônibus e ambulâncias. A Rondônia tem vários pontos fechados aí e a gente resolveu apoiar, porque a gente também faz parte dessa classe de caminhoneiros, que foi quem deu início à manifestação e agora eu acredito que a população está se juntando para obter êxito aí nessa manifestação. Nós queremos que essa manifestação seja divulgada aí a nível de município, a nível de estado, a nível de país, para mostrar aí e a gente chegar a um êxito melhor. Todo dia a gente chegava na bomba para abastecer, tinha uma alta. Somente na semana passada foram cinco altas. Essas altas foram repassadas da base para os postos e os postos repassaram para nós, motorista de caminhão e para você que abastece o seu carro baixo, a sua moto e tudo que usa petróleo. A gente só vai sair daqui quando a manifestação a nível de país acabar, que é quando o governo ceder e passar para a gente o preço, quando ele reduzir para nós, tirar aqueles impostos absurdos que ele está cobrando. Então a gente quer pagar o preço justo. Foram montados bloqueios em Porto Velho, Canderto Jamari, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Giparaná, Pimenta Bueno, São Miguel do Guaporé e Vilhena. Nos pontos de manifestação, os caminhoneiros montaram barricadas de pneus e estão barrando o tráfego de caminhões, com passagem permitida apenas para ônibus, carros pequenos, ambulâncias e caminhões, com cargas vivas e perecíveis. Os taxistas de Rolim de Moura também aderiram à greve na manhã de quarta-feira, dia 23, em apoio aos caminhoneiros. Essa luta não é só dos caminhoneiros, entendeu? Afinal, nós brasileiros estamos pagando a conta dos políticos corruptos, entendeu? Então hoje nós estamos juntos, que nós trabalha com o sistema de lotação, então nós temos muito, nós abastecimos muito, nós também estamos pagando a nossa conta. Então, nessa hora, temos que se unir aos caminhoneiros, entendeu? Não é só eles, a luta é de todos, entendeu? Então nós estamos aqui, vai chegar agora na parte da tarde os mototáxis, então em torno de 60 mototáxis, e nós estamos aqui fazendo a nossa parte, lutar, eu acho que o Cono Sul também está fazendo a parte deles, Ouro Preto, Chiparaná, Ariquemes, entendeu? Mototáxis, então todo mundo está numa luta só. E não tem volta, nós vamos até o final, nós queremos o preço justo. Por que a Bolívia vende gasolina, olha o dia, a 80 centavos, e a gasolina 1,63? E por que para nós vende esse absurdo? Então, quer dizer, tem alguma coisa errada. Os debates durante a sessão deliberativa no Senado foram calorosos. O principal debate foi a greve dos caminhoneiros. De acordo com os senadores, a paralisação dos caminhoneiros faz o Brasil viver dia de caos, sem precedentes nos últimos anos. Os juros estão caindo e os bancos estão tendo altos lucros. A inflação nunca teve num nível tão baixo nos últimos 30 anos como está agora. Se a inflação está baixa, os juros estão caindo, senador Maranhão. Por que a gasolina está com essa disparada de alta que não para mais? Eu cheguei até a pensar, presidente Castro Cunha Lima, cheguei até a pensar alguns meses atrás de, bom, agora deve ter uma escalada de baixa e não de alta. E não para de subir. Quando eu imaginava que ia ter uma escalada de baixa do preço do combustível, o combustível não para de subir. Aí vem aqueles vídeos, para poder, inclusive, tirar onda com os políticos, que carregam carretas de combustível nas refinerias no Brasil e levam para a Bolívia a centavos de reais o litro dessa gasolina. Então, não dá. Eu acho que chegou num limite extremo. Essa paralisação que está acontecendo hoje nas rodovias, acho até que demorou, porque ninguém aguenta mais. A verdade é essa. Não é razoável, não está sendo razoável o preço dos combustíveis no Brasil hoje. Ser solidário a todos os caminhoneiros do Brasil lá fora. Eu fui caminhoneiro e, na época de 78, 79, puxei banana de Porto Velho a Manaus. E, naquela época, tinha asfalto. Nós estamos 40 anos depois e o asfalto acabou a 319. E os caminhoneiros é que levam o nosso desenvolvimento, o nosso progresso, para os quatro cantos do país. E, na situação que a Petrobras está achando que... O Pedro Parentes acha que, na verdade, ele é o dono do Brasil. Porque, quando o petróleo estava o baril a 120 dólares, a gasolina e o óleo diesel, já estava a 3 real o litro. Abaixou para 40, a 30 dólares o baril, e a Petrobras não abaixou o combustível. E, agora, para salvar a Petrobras dessa bandalheira que fizeram a nível nacional, roubaram a Petrobras, saquearam a Petrobras, e o povo brasileiro tem que pagar essa conta. E o preço que estava sendo o litro de gasolina hoje, o pessoal tendo nos bancos já para fazer financiamento para comprar gasolina, para comprar diesel. Isso é absurdo. Hoje, o espaço aéreo brasileiro está começando a fechar. Avisar os senadores aí, que já estão na internet aí, que tem aeroporto, que já não tem mais combustível. Quer dizer, esse é o Brasil que nós queremos? É esse o Brasil que nós esperamos? O governo federal, nós aqui, temos que tomar essa decisão junto. Após as votações em plenário, na terça-feira, dia 23, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse à imprensa que os senadores estão debatendo o aumento abusivo de combustíveis, há vários dias. Sobre a decisão da Petrobras de diminuir o preço do diesel em 10% por 15 dias, Eunício disse que é um bom começo. O que nós temos que buscar é o entendimento. O que nós não podemos fazer é permitir que esses aumentos excessivos prejudiquem, por exemplo, o transporte escolar nos pequenos municípios brasileiros que têm que custear o combustível. Nós não podemos permitir que as ambulâncias que transitam com os pacientes doentes nos municípios brasileiros também sejam prejudicadas. Isso afeta a saúde, obviamente, afeta a educação. Então, há uma preocupação generalizada. Nós não estamos com nenhum assodamento, não há nenhum protagonismo desnecessário em relação a isso. Nós temos apenas que encontrar uma solução, seja ela uma situação, uma negociação que englobe governadores, poder legislativo, poder executivo, mas nós precisamos encontrar uma saída para essa questão que, obviamente, está afligindo todos os brasileiros.